Festa na TV, oferecimento Sterbon, Sicred, destaque administradora de condomínio, EVS Energy e Carajás. Bom, que bom minha gente, estamos chegando com o nosso Festa na TV para você ligadinho aqui com a gente. Sejam todos muito bem-vindos. Olha só, de novo a gente desembarca aqui na cidade mais gostosa do Nordeste. Estamos aqui em São Miguel do Gostoso, esse paraíso encantador que você com certeza não vai se arrepender de vir conhecer. E a gente com certeza vai fazer a festa com vocês. Já estou aqui com o Dedé que vai fazer o som aqui para a gente e tem muitos outros atrativos porque aqui além de belezas naturais, de inúmeros lugares para você conhecer, tem também muitos talentos nativos aqui de Gostoso e a gente vai conhecer um pouquinho deles hoje e também fazer uma viagem na história. Você sabia que diz aí alguns historiadores que o Brasil pode ter sido descoberto aqui em São Miguel do Gostoso? Daqui a pouquinho a gente vai saber mais sobre essa história e também conversar com as pessoas que descobriram isso daqui há muito tempo atrás. Então fica por aí que o nosso programa está imperdível e está começando agora. A gente vai começar de música, eu já vou pedir para o Dedé tocar aqui uma para a gente, e daqui a pouquinho a gente vai bater para conhecer um pouquinho mais sobre o trabalho dele. Ele que já participou do nosso outro episódio que teve por aqui com a galera de músicos aqui da cidade e que vai começar o nosso sabadão agora nesse clima só para você. Vamos que vamos, Dedé! Desejo a você o que há de melhor A minha companhia Pra não se sentir só Só a lua e o mar Passagem pra viajar Pra gente se perder E se encontrar Vida boa Brisa e paz Trocando olhares ao entardecer Rir à toa É bom demais O meu melhor lugar Sempre é você 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 é a razão Da minha felicidade Não vá dizer Que eu não sou Sua cara metade Alô, alô, São Miguel do Gostoso Alô, alô, Rio Grande do Norte Alô pra você que está querendo economizar até 95% na sua conta de energia no final do mês É isso mesmo EVS Energy O mundo de novas energias Com a EVS você pode sim economizar até 95% na sua conta E ainda gerar a sua própria energia livre Na sua casa, na sua empresa, no centro, na fazenda, aonde você quiser Olha só, fala com eles que eles vão fazer um projeto exclusivo pra você E aí você vai ter a possibilidade de financiar com as melhores taxas dos melhores bancos E a primeira parcela só daqui a 120 dias É ou não é o melhor, o maior barato, né? Então 95% de economia na sua conta de energia Fala com a EVS agora no Instagram Arroba EVS Energy Ou no Zap 981519943 Manda sua conta de energia que eles vão fazer um projeto incrível E você já vai começar a economizar Porque só vai pagar daqui a 120 dias E o seu financiamento vai ser super facilitado EVS Energy O mundo de novas energias Vamo que vamo minha gente E a nossa viagem aqui por gostoso Hoje começa contando uma história É isso mesmo Há quem diga que o Brasil foi descoberto aqui É isso mesmo É uma tese de alguns historiadores e que faz todo sentido Hoje eu quero convidar você para embarcar comigo De quadriciclo aqui pelo litoral até a Praia do Marco Onde fica o Marco Padrão de Poço Colocado pela Caravela dos Portugueses Quando descobriram o Brasil E aí Gostoso demais essa história hein E você vai acompanhar tudo comigo a partir de agora E aí 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 Eita, e que no caminho do nosso destino, que é a Praia do Marco, a gente dá uma paradinha aqui em um dos cartões postais de São Miguel do Gostoso, que é a Praia de Tourinhos, com esse emoldurado de falésias que despensa comentários. A praia ideal aqui para o banho é cheia de infraestrutura, as barracas de praia aqui é um show à parte. Uma boa pedida para você, de repente, já provar um petisco e se refrescar, né, tomando uma geladinha água de coco. A nossa próxima parada já vai ser lá na Praia do Marco, onde a gente vai descobrir um pouquinho sobre essa história do descobrimento do Brasil. Vamos que vamos? E eis que chegamos ao Marco do Descobrimento. Você sabia que o Marco do Descobrimento, aqui na Praia do Marco, que fica entre São Miguel do Gostoso e o município de Pedra Grande, é o monumento mais antigo do Rio Grande do Norte? É isso mesmo. Segundo alguns historiadores, foi aqui que o Brasil foi descoberto. Eita, que agora a gente chegou aqui no Marco do Descobrimento, e como esse período está um meio de chuva, né, tem uma chuvinha também aqui atrás da gente. Mas aqui é uma réplica do Marco do Descobrimento, que foi colocado aqui, olha só, em 1501, no dia 7 de agosto. Fazendo com isso, segundo o Luiz da Câmara Cascudo, é a tese de que o Brasil teria sido descoberto aqui. O Marco Original, que foi colocado aqui nessa data, está guardado hoje lá no Forte dos Reis Magos. Algumas pessoas estavam depredando isso daqui e tudo mais, e aí o governo do estado resolveu preservar um pouco da nossa história, guardando o Marco do Descobrimento lá. Aqui fica entre São Miguel do Gostoso e Pedra Grande, e o visual do Porto Seguro, que os portugueses descobriram quando chegaram aqui, é indescritível. Faça chuva ou faça sol. A gente estava espalhado numa pousada aqui, numa outra praia, e decidi vir pra cá pra conhecer, ver como é que é as praias, as pousadas e tudo. Achei muito bom, muito bonito, ó. Bem receptivo, assim, a praia. Um momento único, né, assim, muito importante. Nós estamos em família, né, conhecendo esse ponto turístico aqui, esse amigado gostoso que nós não conhecíamos. E, assim, é um momento muito bom, porque quando nós estamos em família, tudo fica mais gostoso, é. Um momento importante pra mim, né. Venham, aproveitem, que aqui é muito bacana, muito bonito, né, precisam conhecer. Sou gibão de vaqueiro, sou cuscuz, sou rapaduro, sou vida difícil e duro, sou nordeste brasileiro, sou cantador violeiro, sou alegria ao chover, sou doutor sem saber ler, sou rico sem ser grão fino, e quanto mais sou nordestino, mais tenho orgulho de ser. Da minha cabeça chata, do meu sotaque arrastado, do nosso solo rachado, dessa gente maltratada, quase sempre injustiçada, acostumada a sofrer. Mas mesmo nesse padecer, eu sou feliz desde menino, e quanto mais sou nordestino, mais tenho orgulho de ser. Terra de cultura viva, Chico Anísio, Gonzagão, de Renato Aragão, Ariano e Patativo. Gente boa, criativa, isso só me dá prazer. E hoje, mais uma vez, quero dizer, muito obrigado ao destino, e quanto mais sou nordestino, mais tenho orgulho de ser. Eita, olha só, isso é cultura popular, minha gente. 11 anos o Alexandre Júnior tem, apenas, e já tá aí se familiarizando, familiarizado, né, já com a poesia, com a cultura. E aí eu já quero saber, Alexandre, primeiro, agradecer pela sua presença aqui no nosso programa, tá certo? Você, seu pai, sua mãe, tá todo mundo aqui. E dizer como é que você encontrou esse caminho aí, da poesia, como foi que pintou aí na sua vida. Sabe, eu comecei a fazer os poemas, que foi num projeto perto da minha comunidade, que começou a incentivar a eu fazer esse poema. Porque eu não fazia nada. Eles só me deram lá e eu fiz, lindamente. Só que bacana, então. E esse que a gente, que você recitou agora, é do Braulio Bersa, né, que é famosíssimo aqui do Nordeste. Mas você tem familiaridade com vários outros autores também, né? Sim, eu tenho. Tenho o Leonardo Bastião, tem um bocado de poetas, né? Eu gosto bastante. E aí, a pergunta que não quer calar, você já começou a escrever os seus próprios poemas? O pior que não, visto, que eu ainda tô fazendo um dos outros, né? Não, tá na hora, né, da gente criar, inclusive, um. Olha, eu já vou deixar a missão aqui. Inclusive, você criar um sobre aqui, sobre a cidade de Gostoso, né, do São Miguel do Gostoso. É uma boa pedida, é um bom tema, hein? Em breve vai sair isso aí. Então, em breve, aguardem cartas que, com certeza, a gente vai poder ouvir aí mais um poema sobre Gostoso, que com certeza vai cair na boca da galera. Alexandre Júnior, 11 anos. Alexandre, como é a relação com seus pais, enfim, como é que a galera que são seus amigos, a escola e tal, que você já tá começando a fazer algumas apresentações, como é que as pessoas recebem esse seu dom aí pra declamar as poesias? É uma pergunta muito interessante, porque toda pessoa que vê o recitando sempre pede pra fazer mais. Aquelas pessoas que já me conhecem, assim, né? Aí, assim em diante, outras pessoas já vão vendo. Então tá aí, viu? Só que legal. Serve até de exemplo pra criançada que tá em casa agora. Agora fica só na internet, ó, vamos conhecer um pouco mais dos poetas aqui do nosso Nordeste, principalmente do Brasil inteiro, enfim, que a gente tem muitos talentos aí. E, com certeza, o Alexandre agora, o Alexandre Júnior agora é mais um desses que brevemente vai estar aí com seus próprios poemas, declamando aí mundo afora. Quero te agradecer aqui pela sua participação no nosso programa e pedir pra você deixar, vamos deixar aqui a galera de casa com mais um, né? Mais um poema direto de São Miguel do Gostoso para todos vocês. A saudade faz parte de quem já amou, de quem já ficou sozinho, de quem chorou baixinho sem chamar atenção. A saudade já veio tantos sonhos, deixou vazio tantos ninhos e colocou mais espinhos do que rosa no meu coração. Quero sentir saudade de quem me fez bem e esquecer que não me trouxe nada de bom. Porque não traz felicidade lembrar de alguém que não soube se dar. Posso até suportar a saudade sua, se até mesmo a lua se faz mais bonita por conta do amor. Pois é só você chegar pra vida ficar mais bela com uma linda aquarela estampada e pintada com lápis de cor. Olha só, viu? Como o São Miguel do Gostoso é mesmo surpreendente. Afinal de contas, todas as vezes que você chegar aqui, você vai ficar encantado com tudo que pode conhecer. É um polo gastronômico, um polo de cultura e de belezas naturais incríveis. E aí eu tenho algumas dicas pra dar pra você que tá querendo já se programar e vir conhecer aqui a cidade. Entre elas, a pousada Sol e Violão. Gente, essa pousada é incrível. É uma das pousadas mais novas aqui da cidade, mas que tá se tornando a queridinha da galera. Afinal de contas, é uma infraestrutura belíssima, com chalés muito modernos e aconchegantes que você vai aí com a família ou pra quem tá em lua de mel, com casal. Uma piscina em formato de violão, que aí sim, essa piscina é o charme de todo mundo que quer tirar foto lá, quer ficar encantado com certeza. E ainda um café da manhã sem igual, com sabor aqui da região, que dispensa comentários é de dar água na boca. Então se você tá querendo se hospedar, já vai lá no Instagram deles, arroba pousada Sol e Violão. E vai já conferir o que eu tô falando, tá certo? E de repente você já pode fazer a sua reserva. Então, estando aqui em São Miguel do Gostoso, a boa pedida pra você ficar hospedado com a sua família, com seu namorado, com, enfim, com a sua esposa, com quem você tiver afim, é a pousada Sol e Violão. Aqui também, como você já sabe, é um reduto de gastronomia. E assim, em Caristina tem um restaurante muito charmoso, que só em passar assim, com cheirinho, a gente já fica com água na boca. E claro, que o nosso programa preparou algumas dicas pra você e eu vou compartilhar agora, olha só. Olá pessoal, eu sou a Neide, a chefe aqui do restaurante Bickel Bay. Estamos aqui novamente mostrando pra vocês a nossa massa caseira. Hoje eu tenho aqui uma palmeidiana alcatra na nossa massa. E eu quero convidar vocês pra vir aqui conhecer nossos pratos e saborear. A nossa massa é feita na hora, uma massa caseira. Quero mostrar pra vocês, de nosso passo a passo, como que nós fazemos a nossa massa. Eu quero convidar o pessoal que estão vindo na cidade, né, conhecer aqui o restaurante do Tobê e conhecer e saborear a nossa massa caseira. Olá, sou a Mauri, chefe de cozinha do Recanto Caipira. Hoje eu vim aqui apresentar o cordeiro, uma especialidade do chefe e da casa, né. E aqui o cardápio da gente é bastante variado. Temos peixe, camarão, temos galinha caipira. E temos espaço muito bom pra família, pra crianças. E quiser conhecer São Miguel do Gostoso, pode passar aqui no Recanto Caipira. Crianças, paraduro, temos tudo. O restaurante aqui é bem amplo, como vocês estão vendo. O parque em si, pra criança, é ótimo. Temos um rio, que é uma novidade aqui em São Miguel do Gostoso, esse rio corrente, as crianças vêm, tem boia. Eles gostam bastante, se divertem, passam os dias, bastante se divertindo. Vocês que estão em São Miguel do Gostoso, vêm conhecer o Recanto Caipira e conhecer o Recanto das Tartarugas. Vocês vão adorar passar o dia com suas famílias e com suas crianças. E aí, já decidiu quando é que você vai vir aqui pra São Miguel do Gostoso? Com certeza na sua próxima folga, né, no próximo feriadão, no próximo final de semana. Assim que você tiver um tempinho, você vai dar um pulinho aqui e não vai se arrepender, viu? Se liga aí na dica, você pode conhecer toda a cidade, inclusive as praias do Marco, as praias de Tourinho e tudo mais, pilotando um quadriciclo. É isso mesmo. A galera do Gostoso Reservas vai proporcionar isso pra você. Você vem aqui, aluga um quadriciclo e sai por aí, desbravando a cidade nos restaurantes, enfim. E fazendo a festa, passando um dia incrível. Lá também você vai ter transfer, vai ter hospedagem também, que eles também auxiliam aí pra escolher uma pousada muito bacana pra você que tá querendo se hospedar aqui. Então, Gostoso Reservas. Segue eles lá no Instagram, gostoso.reservas. Ou vai lá no Zap 994634512. Gostoso Reservas. O seu passeio de quadriciclo incrível, inesquecível, aqui em São Miguel do Gostoso. E agora chegou aquela nossa hora de toda semana, de ficar por dentro de tudo que rola no mundo dos condomínios. Com vocês, o Minuto do Síndico. Não é de hoje que sabemos da importância da instalação de câmeras de segurança em empresas, instituições e residências como forma de inibir delitos e ações indesejadas e de garantir mais segurança, tranquilidade e transparência, mesmo à distância. O que muitos não sabem é que é possível ter um sistema de monitoramento ainda mais seguro sem ter que pagar valores exorbitantes por isso. E ainda contar com a assessoria e o total controle das imagens em tempo real, de onde estiver, através de um aplicativo exclusivo e fácil de acessar, diretamente no seu smartphone. A Fibertec conta com uma equipe treinada e pronta para agir em casos suspeitos em que seu patrimônio, sua vida e a de quem você ama estiverem em risco. Áreas mais seguras com a tecnologia Fibertec. Fibertec. Garanta esse serviço para a sua casa ou empresa. Entre em contato e saiba mais. Viu só que gostoso está o nosso programa hoje aqui em São Miguel do Gostoso? Olha aí, vale a pena você conferir. Inclusive, tem outros episódios lá no nosso canal do YouTube, youtube.com.br rota nordeste. Se você quer conhecer um pouquinho mais sobre tudo isso aqui, vai lá que você não vai se arrepender. Aproveita e me segue também lá no Instagram, arroba birarodriguesoficial. Quero aproveitar e mandar um super alô aqui para o prefeito de São Miguel do Gostoso, o Renato de Doquinha. Prefeito, muito obrigado aí pelo carinho, pela receptividade de sempre. E também um abraço muito carinhoso para Janiele Linhares, a secretária de Turismo e Comunicação aqui da cidade. Muito obrigado. E a todos que nos recebem aqui também. A gente vai dar uma paradinha agora para o intervalo comercial. Não dá tempo nem de você sair daí, nem de mudar de canal. No próximo bloco, a gente volta com muito mais aqui em São Miguel do Gostoso. Está na hora de renovar seus planos, não é? Então venha fazer parte da Cicred, a maior e mais sólida instituição financeira cooperativa do Rio Grande do Norte. Com a Cicred, você tem o apoio certo para o seu negócio ou o crédito que você e sua família precisam. Tudo com a garantia do sistema Cicred, um dos mais fortes do país, e uma consultoria financeira sempre pronta para te ajudar. Ah, e o acesso é super simples e imediato. E então, hora de renovar? Conte com a Cicred. Otimismo, uma palavra que supera a crise e faz a economia avançar. A Sterbon, uma empresa genuinamente potiguar, tem o otimismo como inspiração, investindo na qualificação dos seus colaboradores e na sustentabilidade. A Sterbon estimula a capacitação e práticas sustentáveis, como o tratamento de efluentes, a reutilização da água em áreas verdes e o uso da energia solar. Sterbon. Sabe aquela viagem que há tempo você programava e não dava no orçamento? Com o dinheiro economizado com energia solar, agora você pode fazer. Invista em uma energia renovável e, no final do mês, veja a economia no seu orçamento. Venha para a EVS Energy, a empresa de energia solar que mais cresce no Nordeste. 84-3322-5408. Eita, de volta aqui com o nosso Festa na TV, para você ligadinho aqui com a gente, nesse clima de São Miguel do Gostoso, a cidade mais gostosa do Brasil. Eu sou aqui com o Dedé, que começou o programa fazendo o som para a gente e que vai tocar mais um agora, aqui para animar você. Mas aí antes eu quero saber, Dedé, que é natural aqui da cidade. Vamos deixar suas redes sociais, onde a galera pode te encontrar. Já passou carnaval, já passou verão, agora a gente está na expectativa também do São João. Vai estar rolando a Festa de São João. como é que está a programação daqui para frente. É, Bira, esperamos que o São João aqui seja bem animado. A expectativa é alta, sempre belas festas temos aqui de São João. E a galera que quiser conhecer meu trabalho no Instagram é arrobaelenilsonjr. E aí a galera que de repente está querendo fazer a festa, já chama Dedé lá o Len Elenilson, que vai fazer a festa aqui com a gente. Então vamos cantar mais uma? Vamos embora? Então vamos que vamos! Aumente o seu volume, porque esse clima de festa aqui do nosso programa. Fiz você pra mim Meu brinquedo, meu anjo, quero vim Meu segredo guardado só pra mim Meu amor mais louco Até de tanto amar Fiz também algo pra gente minar Uma criança pra gente adorar Tudo num sufoco E você não gosta mais de mim Vem dizer que eu não soube dar amor E achar que a vida é mesmo assim Cada um leva um barco sofredor Meu baião Coração Arranca essa dor do meu peito pra eu não chorar Meu baião Coração Arranca essa dor do meu peito pra eu não chorar Eita que tudo que é bom dura pouco, viu? Só que gostoso O nosso programa de hoje é aqui, hein? Gostoso Mais um episódio pra vocês Se você tá afim de rever outros episódios aqui De São Miguel do Gostoso Vai lá no nosso Instagram Arroba Bira Rodrigues Oficial Pra conferir tudo o que rola aqui nessa cidade Que tem muitos atrativos, tá bom? Então se você vai lá também no nosso YouTube Em youtube.com.br Rota Nordeste Tem episódios belíssimos aqui da cidade Tem um mais recente Que a gente mostrou um pouco do resgate Da gastronomia daqui, né? Com escaldaréu Enfim, só coisa gostosa aqui de gostoso Então vale a pena você conferir Lá no nosso canal do YouTube, tá bom? Então, ó Sábado que vem Oito e meia da manhã O nosso café da manhã Juntinhos aqui na TV Ponta Negra Já está marcado Muito obrigado aí pelo carinho da sua audiência Fique com Deus E eu vou deixar vocês com mais um pouquinho aqui De Elenilson Conhecido como Dedé Aqui no nosso Festa na TV Aqui também em Gostoso E a gente vai fazer a festa A gente se encontra por aí Vamos que vamos cantar mais um Obrigado, viu? Vamos embora Vamos cantar Ah Se o mundo inteiro me pudesse ouvir Tenho muito pra contar Dizer que aprendi Que Na vida a gente tem que entender Que um nasce pra sofrer Enquanto o outro ir Mas Quem sofre sempre tem que procurar Pelo menos vir achar Razão para viver Festa na TV Oferecimento Sterbon Sicred Destaque Administradora de Condomínio EVS Energy Icarajás